Ok, então essa é a nossa aula antes do nosso teste, certo? Objetivo, resolver exercícios e também eu vou aproveitar e vou fazer comentários de como eu acho que vocês devem se comportar quando estiver fazendo o teste, certo? Sugestões de como abordar o problema, ok? Porque, notem, primeiro, a correção do teste não é binária, não existe certo, tudo certo ou tudo errado. Eu vou considerar até onde vocês conseguiram alcançar, ok? Então essa é uma coisa importante vocês saberem, o que vocês fizeram é importante. Ah, não, está tudo certo, não, certo? Bom, e a segunda coisa que vocês precisam aprender é se o problema parece grande, dividir em pedaços menores e sair resolvendo, certo? O teste de vocês, vocês podem fazer de lápis, ok? E podem entregar de lápis, não tem problema, certo? Então você pode apagar, corrigir, não tem problema nenhum, ok? É um programa só, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, ops! Eu vou pegar aqui, o terceiro exercício da lista avançada, que eu passei, porque, como eu falei para vocês, ele tem um jeitão que eu uso, uai, ah, que ótimo, bom. Então, ele tem um jeitão que eu uso em questão de prova, ele é mais detalhado, tá, etc. Então a gente vai resolvê-lo aqui, certo? Não sei se todo mundo teve a possibilidade de olhar esse exercício. Olharam esse exercício? Todo mundo ficou no mercante, né? Muito bonito para vocês. Eu vou abrir aqui, ele, se é só o HD carregar, que eu vou abrir aqui, eu tinha colocado no pendrive, mas acabei esquecendo o pendrive, então, vai ter que ser no HD. Agora. Que ótimo, não é? Eu adoro quando esse negócio entra na frente, porque eu não consigo fechar. Então, vamos lá. É a lista 3B. Na verdade, o 3B devia estar aqui, ó. 3B. Pronto. Esse é o que está lá numa mão, tá? Eu peguei o PDF de lá e trouxe para cá. Então, vamos ver o que que diz a questão, a terceira questão dessa lista. Então, um cliente de um banco, deixa eu aumentar aqui, se estão com o fim do leio aí. Um cliente de um banco deseja solicitar dois financiamentos simultâneos de tipos diferentes. Financiamento 1. O valor a ser pago, o valor deve ser pago, não, o valor deve ser pago em M1 meses. Certo? O valor da parcela do primeiro mês será P1. Em cada mês subsequente, o valor da parcela, no caso faltou daí, aumenta J1% em relação ao valor da parcela do mês anterior. O cliente não paga as parcelas mensalmente. Ele pagará as parcelas acumuladas, sem acréscimo, em cada F1 meses. Deu para entender? Então, vamos dizer que o pagamento seja trimestral. Certo? O cálculo vai ser feito mensalmente, mas eu acumulo a cada três meses e pago, sem acréscimo. Certo? Quando eu digo sem acréscimo, é que o fato de ele pagar trimestralmente, não vai acrescentar mais em cima do valor. Certo? Financiamento 2. O valor a ser emprestado é V2. O saldo devedor do primeiro mês do financiamento é igual a V2. Então, no primeiro mês, eu estou devendo o que eu tomei emprestado. Certo? O saldo devedor em cada mês subsequente é igual ao saldo devedor do mês anterior menos A2. Certo? Então, A2 quem é? O valor de A2 em cada mês corresponde a AP% do saldo devedor daquele mês. Certo? Então, eu vou pegar quanto eu devo naquele mês, calculo esse percentual, e é isso que eu vou abater do saldo devedor a cada mês. O valor da parcela em um mês corresponde ao valor de A2 naquele mês mais J2% de juros. Então, notem que eu subtraio A2 do saldo, mas a parcela vai ser A2 mais um juros X. O financiamento termina quando o saldo devedor for igual a 1% de V2 no respectivo mês. O valor correspondente a esta última parcela será igual ao saldo devedor. Então, na verdade, isso aqui era melhor um ponto. No respectivo mês, o valor correspondente à última parcela será igual ao saldo devedor. Então, quando o saldo devedor for menor do que 1% do valor que foi emprestado originalmente, significa que o financiamento termina e o que eu tenho que pagar naquele último mês, que é o saldo devedor, é o valor exato da parcela. O cliente não paga as parcelas mensalmente. A mesma coisa que o outro. Ele vai pagar em F2 meses. Considerando que o cliente recebe o salário fixo de S, o banco realizará esse financiamento sem nenhum mês. A soma das parcelas acumuladas a serem pagas naquele mês ultrapassar 40% de S, que é o salário do cliente. Devem ser considerados apenas os meses nos quais o cliente efetua o pagamento das parcelas acumuladas. Então, quer dizer, você não vai testar cada mês. Você vai testar só no mês que ele tem que pagar. Escreva um programa que solicite pelo teclado todos aqueles valores que eu falei lá e informe quantos meses o valor a ser pago em parcelas acumuladas dos financiamentos ultrapassa 40% de S. Entenderam a questão? Não? Qual foi a parte que vocês não entenderam? Tudo? Tudo não é verdade. Qual foi a parte que vocês não entenderam da questão? O que pouca gente faz quando vai resolver essas questões que eu tenho observado? O que vocês têm que fazer? Rabiscar o que você acha que é a solução. Então, você imagina um exemplo. Então, vamos lá. Financiamento 1. Certo? Financiamento 1, você vai pagar em M1 meses. Certo? Então, você volta para cá e imagina o seguinte. Quantos meses eu deveria pagar o financiamento 1? Certo? Por exemplo. Então, vamos fazer aqui financiamento 1. Certo? Vamos dizer que eu quero pagar em 30 meses. Certo? É um exemplo. Significa o que? Em 30 meses, eu quito o financiamento 1. Alguma dúvida nisso? Não. O valor da parcela no primeiro mês será P1. Certo? Me dê um exemplo aí. O P1. Então, esse caretinho aqui. Vamos botar os nomes, né? Vamos dar nome aos dois. É M1. Não é isso? Então... Ê, beleza. É esse aqui. Vamos fazer assim. M1 é 30. M1. Certo? O outro é o quê? P1. Diz aí. O valor... Hã? 100. Ok. É o valor da parcela. A parcela é 100. Bom. Em cada mês subsequente, o valor da parcela aumenta J1% da parcela do mês anterior. Note que todos esses valores que eu estou dizendo aqui, eu peço para você perguntar aqui embaixo. M1, P1, J1, você vai pedir pelo teclado. Certo? Bom. Então, J1 é o juro. Certo? Diga aí um valor para J1. Hã? 5%. 5%. Você quer matar o cidadão, né, velho? Vamos botar 1%, bicho. Pô. 5% do pinhão morre. Bom. Então, será que a gente... Agora, vamos imaginar o seguinte. Então, o primeiro mês ele tomou 100. Ó, no primeiro mês ele vai pagar 100. Não é isso? Vai pagar 100. Concorda? No segundo mês ele vai pagar quanto? Hã? 101? 101. No terceiro mês? 102.01. 101. Oi? Vamos ver? O valor da parcela do primeiro mês será P1. Está escrito aí. Quer dizer, uma coisa que vocês têm que ter cuidado é o que vocês acham que deveria ser e o que a questão diz que é. Considere que esse é o valor da parcela. Não tem nada a ver quanto eu tomo emprestado. Pode ser que essa parcela já tenha esse acréscimo. Não interessa. Se eu estou dizendo que é P1, no primeiro mês é P1. Certo? E por aí vai. Quantas dessas ele vai ter que pagar? Hã? 30. É difícil entender isso? Não. Vocês disseram que não entenderam nada por quê. Qual é a parte que não está clara aí? Hã? Hã? Do financiamento 2? A gente vai chegar nele. Se vocês não entenderam a do financiamento 2, é porque vocês não fizeram uma questão da lista que é exatamente igual a esse financiamento 2 aí. Certo? Então quem me disse que fez toda a lista está mentindo. Certo? Porque tem uma questão que é exatamente igual a esse financiamento 2 aí. É igualzinho. Eu mostro para vocês. Na outra lista. Agora, o cliente não paga as parcelas mensalmente. Ele pagará as parcelas acumuladas, sem acréscimo, a cada F1. Espera aí. F1 meses. Certo? Então isso quer dizer o seguinte. Vai lá. Me diz aí um valor para F1. 4 meses. Quero dizer o quê? Ele não vai pagar aqui. Concorda? Não vai pagar aqui. Não vai pagar aqui. Calcula mais uma aí. No quinto mês. Quanto é que é? Começou a ficar... Olha lá. 103.03, né? Vamos arredondar. 0.03. Certo? Significa o quê? Ele vai pagar a cada 4 meses. Então a cada 4 meses ele paga o quê? A soma. É o que eu falei. Não é? Sem nenhuma acréscimo. Ok? Então a soma sem nenhuma acréscimo aqui vai ser o quê? 400. Não é isso? E 6. É isso? 0.04. É isso que ele vai pagar. Certo? Tudo bem? Então ele vai pagando. É claro que aqui vocês me criaram um problema complicado. E o financiamento não pode ter 30 meses. Quer dizer, pode? A cada 4 meses? Vai dar um número exato? A divisão vai dar certo? Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Então, teoricamente teria que bater ali, né? Senão vai ficar um negócio estranho. Tá? Bom. Então vamos dizer que ele tem 40 meses, vai? Ao invés de 30. Certo? Bom. Olha. A questão é a seguinte. Sempre alguma... Tem coisas numa questão que não dá pra você cobrir todas as possibilidades possíveis. Certo? Certo? Tem coisas que, se acontecer isso numa prova, você pode ou me perguntar, certo? André? Pode ter esse caso? E aí eu vou dizer se pode ou não. Certo? Ou você vai ter que estabelecer alguma regra pra isso. Se não tá explicado, quais seriam as possibilidades de regra? Regra número 1 é isso nunca acontece. Certo? Regra número 2 é... O que vai acontecer? Como o número de parcelas terminou, certo? O que você faz? Você espera passar 4 meses, mas você só soma 2, por exemplo, parcelas. É uma solução mais complicada. Mas, atende ao que a questão falou, na verdade. Teoricamente, você não tá fazendo nada de errado. Acabaram essas parcelas, mas você só paga 4 meses. Então, você soma o que sobrou daqueles meses ali e entrega. E paga. Acabou. Certo? Financiamento 2. Então, vamos pro financiamento 2. Vamos ler aqui. O valor emprestado é de V2. Vocês podem me dar um exemplo de V2? Mil. Vejam. É. Oi. Vamos ver o que ele pede aqui. Escreva um programa que solicite pelo teclado de valores e informe em quantos meses, tá? Eu não tô pedindo nem quais. Em quantos? O valor a ser pago em parcelas acolumadas dos dois financiamentos ultrapassa 40%. É só isso que eu quero. É mais uma coisa que vocês têm que prestar atenção, tá? Vejam o que eu peço. Certo? Não fiquem fazendo... Ó, é um erro comum, muito comum de alunos fazerem mais do que eu peço, certo? O que que vocês arriscam quando vocês fazem mais do que eu peço? É porque na parte a mais vocês podem cometer erros, certo? Sem necessidade nenhuma, tá? Se... Não... Tentem usar o tempo da prova pra fazer o que eu peço. É isso que eu tô esperando na prova, certo? Então, se eu tô só pedindo pra imprimir isso, é pra imprimir isso. Ah, mas eu também quero imprimir não sei o que. Eu não tô pedindo pra imprimir, certo? E às vezes você vai fazer um negócio e faz uma bobagem no que eu não tô pedindo. Então, tentem se concentrar no que eu estou pedindo, certo? Bom... É... Muito bem. Então, eu só quero saber quantos meses que vão ultrapassar. Só isso, tá? Mas vamos lá. É... O saldo devedor no primeiro mês do financiamento é igual a V2, certo? Então, o saldo devedor vai ser um V2. Aí a dúvida é, eu vou pedir isso pelo teclado? Bom, o V2 já é esse cara aqui, né? Então, vamos chamar de saldo devedor no primeiro mês? Mil. No primeiro mês eu tô devendo mil, certo? Ok? Muito bem. O saldo devedor em cada mês subsequente é igual ao saldo devedor do mês anterior menos A2, certo? Quem é A2? Aí você pode olhar aqui. A2 eu vou pedir pelo teclado? Não, não vou pedir pelo teclado. Então, vamos seguir a leitura. O valor de A2 em cada mês corresponde a AP2% do saldo devedor daquele mês. AP2 eu vou pedir pelo teclado? Vou. Certo? Então, me dá um número para a AP2 aí. AP2 é um percentual, certo? Quantos por cento, por exemplo? Não, aqui é diferente. Presta atenção. Aqui não é juros. É quanto cada mês eu abato do financiamento, certo? Se for um, pode ser um. Se for um, isso vai acabar em mil parcelas. É muita parcela, talvez, né? 10% Porque isso aqui não é juros. É quanto eu estou abatendo. 10%, certo? Tudo bem? Agora, isso que vocês têm que prestar atenção. E na questão da lista também faço isso. O valor da parcela em um mês corresponde ao valor de A2 naquele mês mais J2% de juros. J2 eu peço pelo teclado? Peço. Agora sim. Me dá aí um juros. Vamos botar 2% para não ficar igual ao outro? 2% de juros, certo? Oi? É legal, né? Tá. Então, agora eu quero que vocês me ajudem a simular o seguinte. Eu tomei mil. Não é isso? Então, vamos chamar isso de saldo devedor. Ok? Bom. Vamos calcular a P. Quanto é o primeiro a P? Ou a P2, né? Não. Não é a P2. É A2, né? Foi mal. Quanto é o primeiro a 2? Acorda? É 10% de 1.000. É 100. Certo? Quanto é o primeiro valor da parcela? Não é isso? Quanto é a parcela? 102. Hã? Quanto eu vou dever no mês seguinte? Hã? Certo? Certo? Consegue fazer isso de novo? Quanto é que é a 2 nesse mês agora? 90. Quanto é que é o valor da parcela? Hã? 91,8. Quanto é que vai ficar no mês seguinte? 810. Isso vai até quando? Aí aqui está explicado. Eu não tenho número fixo de parcelas, né? O financiamento termina quando o saldo devedor for igual a 1% de V2. Certo? Então, quando esse cara for 1% desse cara, ou seja, quando eu chegar a valor de 10, é isso? Eu paro. Certo? O cliente não paga as parcelas... Ah, peraí. O financiamento tem que entrar. Ah, no respectivo mês, o valor correspondente a esta última parcela será o saldo devedor. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando esse cara for 1% desse, eu pago ele. Certo? Bom. Esse caso também, eu não pago todo mês. Eu pago em F2. Certo? Me dá um valor para F2 aqui. De propósito, eu quero que seja um valor que seja diferente do outro. Certo? Por exemplo, dois meses. A cada dois meses, eu pago. Certo? Bom. Se eu pago a cada dois meses, o que vai acontecer? Quanto é que eu vou pagar no mês 1? Hã? Nada. Quanto é que eu vou pagar no mês 2? 193,8. Muito bem. 193,8. Certo? Porque eu vou pegar esses dois aqui. 193,8. É quanto eu vou pagar no mês 2? Mês 3. Nada. Mês 4. Bom, eu tenho que calcular esse aqui. Vamos lá. Quanto é a parcela aqui? 81. Juros. Com juros. Eita! Como é que vocês estão passando em cálculo, meus juros? Não sabem nem fazer. Vamos embora. 80 e... 2% disso aqui. 82,6 e lá vai uns trocados. Vamos botar 82,6, tá? A gente só está experimentando aqui. Certo? E aí? Quanto é que vai sobrar aqui? 700 e... 700 e... Bora! 729? 800 menos 80. 720, não é isso? Aí você bota os 10. 730. Tirou 1. 729. Certo? Quanto é a parcela aqui? 72,9. Vamos botar 72. Porque aqui a gente só está experimentando. A gente não é o programa, né? Quanto é que é a parcela aqui? 73,4, mais ou menos. Certo? Quanto é que eu vou pagar nessa segunda rodada agora? Aqui vai dar 1, né? E aqui dá 6. É isso? 6. E aí? E aqui vai dar... 15. 156. Bom, só que neste quarto mês, ele coincide com o de carro. Não é isso? Então no quarto mês vai ser esses 406, mais os 156. Ah, às vezes ele está financiando o carro e a casa, pô. Certo? Olha, tem muita gente nesse Brasil, por aí afora, que tem uns 10, a mesma coisa. Certo? Chega numa loja dessa... É sério. Tem gente que chega numa loja dessa e não quer saber quanto vai pagar no final. Quer saber se a prestação cabe no bolso dele. Bom, o que que essa questão quer? Essa questão quer que você, a cada... Você teste, por exemplo, no mês 2, será que isso é mais do que 40% do salário? No mês 4, será que isso mais o de lá é mais do que 40% do salário? Certo? Se você... Olha, eu escolhi essa questão de propósito. Porque, de cara, parece muita coisa para a cabeça do cidadão. Certo? Parece muita coisa. Mas, o que que você deveria fazer nessa questão? Você pode primeiro pensar como você faria o primeiro financiamento. Certo? Como é que seria o primeiro financiamento? Tá? Não é um programa difícil. Certo? Agora, a minha pergunta é a seguinte. Se o primeiro financiamento acontece em paralelo com o segundo e o número de meses que são pagos são diferentes, como é que eu resolvo essa disparidade? Mínimo múltiplo comum? É. Pense novamente. Eu vou perguntar de novo. Certo? Se os dois financiamentos têm disparidade, como é que eu resolvo isso? Você precisa calcular o mínimo múltiplo comum? Primeiro, a minha repetição tem que ir de quantos em quantos meses? De quantos em quantos meses vai a minha repetição? Dois em dois? Dois em dois? Dois em dois? De um em um. A repetição tem que ir de um em um, porque o cálculo é de um em um. Certo? Então, a repetição é todo mês. Se a repetição é todo mês, para cada rodada da repetição, eu posso calcular os dois financiamentos? Calcular o primeiro, depois calcular o segundo, eu posso? Posso ou não posso? Eu posso calcular os dois. Não é isso? Eu posso fazer uma coisa assim, ó. Vamos para o nosso... Vamos para o nosso... Code Blocks. Aí você diz, professor, na prova eu não vou ter Code Blocks. Aí eu vou dizer, tudo bem, a vida é assim mesmo. Cheio de injustiças. Não, a questão é a seguinte. Você não vai ter Code Blocks. Por quê? Porque você está praticando também, você tem que mostrar que você é capaz de pensar e resolver um problema sem o computador. Você tem que demonstrar essa capacidade. Então, repetição, exercícios, L03, B, Q03.C. Finish. Bom. Uma notícia boa para vocês. Esse teste hoje não tem stringos no meio, para não criar aqueles problemas, né? Vocês vão trabalhar só com o número, ok? Viu como eu sou um cara legal? No fundo, no fundo, eu sou um cara legal. Bom. Então, vamos lá. Como a gente não tem muito tempo, eu vou pular a perfumaria, certo? Então, eu vou pular, imprimir a mensagem. Eu vou pular essa parte, só para a gente... Certo? Então, eu vou botar um scanf só. Aí, o cara pode perguntar, será que na prova eu posso fazer isso? Pode. A menos que eu diga o contrário, tá? Essa parte, assim, de mostrar a mensagem. Você só mostra a mensagem quando você for imprimir resultado. Aí sim, porque senão eu não vou saber o que você está imprimindo. Mas, na hora de perguntar a coisa, tá? A menos... A menos que seja importante discriminar uma leitura de outra, tá? Bom, aí aqui, vamos lá. Vamos pegar o primeiro lote de variáveis. Esse lote aqui, certo? Todo. Ok? Então, vamos colocar esse lote aqui. Certo? Vamos trabalhar só com o inteiro? Ah, mas ele vai arredondar, não sei o quê, pererê, parará. Quando você tiver porcentagem, na verdade, o número que você pede é inteiro. E aí, depois, por exemplo, se for 1%, aí você multiplica por 1 e divide por 100. Você entendeu? Porque eu estou pedindo o número já em porcentagem. Então, o cara não vai digitar 0.01, ele vai digitar 1, que seria o... Ah, se eu acrescentar 1%, você tem razão. Mas, peraí, vamos ver o seguinte. O valor da... O número de meses é inteiro, certo? A parcela eu posso definir que é inteira, porque sou eu que estou pedindo, tudo bem? Os juros, eu posso definir que é inteiro. E o F1, o que é? Não, aqui, se vocês quiserem, para não ficar cheio de inteiro, vamos botar... Os meses têm que ser inteiros, certo? Vamos botar float. Então, P1 é float. J1... J1... Ah? Ah, F1 é inteiro, porque é a quantidade de meses. Tem razão. Não pode. E vamos deixar P1 e J1 float. Pronto. Acabou. Certo? Então, vamos fazer assim, ó. Os dois do meio float. Porque eu vou pedir na ordem que está na questão. Então, na questão está M1, P1... Ah, não. Tem que ter o I comercial, tá? M1, P1... O que mais? J1 e F1. Certo? Bom. Bom, aí, eu vou ter uma repetição. Bom, vamos pedir para o segundo bloco aqui, vai. Escana é F. Segundo bloco, quem é? Segundo bloco é esse aqui, ó. Ah, e depois tem o salário do cidadão. Então, vamos ver. Não, aqui, ó. Float. Vamos ver. V2 pode ser float, né? Que é o valor financiado, não é isso? A, P2 é um percentual, pode ser float. J2 pode ser float. E o único que vai ser inteiro aqui é F2. Certo? Oi? Ah? Ah, faltou ponto e vírgula. Muito bem. Ah? Menos dois pontos. Menos dois pontos. Como a prova só vale um, menos dois, você fica negativo já. É mais ou menos esse o esquema. Vocês vão se acostumando aí, pessoal. I, V2, I, AP2, I, J2, I, F2. Bom, aí dá para você fazer um while aqui. Eu, por exemplo, se fosse pensar esse programa, eu construía, por exemplo, o while para o primeiro financiamento. Certo? O while do primeiro financiamento é o while o quê? Ele vai ter M1 mensalidade. Ele vai ter M1 mensalidade, não é isso? É assim? Então, se ele tem M1 mensalidade, é o while, a gente tem que contar as mensalidades, não tem? Certo? O cara pode dizer, não podia fazer um for? Pode, mas nesse caso, quando você juntar com o segundo caso, que não é um número fixo, vai ficar complicado o for. Eu sugiro que vocês usem... Quer dizer, até dava para ser um for. Não, dava para ser um for. Dá. Vamos chamar de mês aqui. Certo? E aí a gente diz que o mês começa no mês 1. Ok? E na primeira condição vai ser o quê? Mês é o quê? Hã? Menor ou igual? A M1. Mês mais, mais. Ah, eu botei o while. Menos dois pontos. Já estou devendo quanto aí. Bom. For. Aí, depende da estratégia de cada um. Por exemplo, o cara pode me dizer assim, André, eu não já poderia pensar na condição do segundo financiamento? Vocês podem, concordam? O segundo financiamento termina quando? Quando é que termina o segundo financiamento? Hã? Quando o saldo devedor é 1% do valor emprestado. Não é isso? Que é AP2. Certo? Ou, que é V2. Perdão. Eu tenho o saldo devedor já? Não tenho ainda. Mas o que ele diz lá? O saldo devedor no começo é igual a quanto? Hã? É igual a V2. Então, float, saldo devedor, certo? É igual, ou se vocês preferem saldo, fica mais claro, é igual a V2. Certo? Aí, aqui eu vou ter uma segunda condição, concorda? Porque os dois estão compartilhando. É I ou é O? Vamos colocar a segunda condição primeiro. Daqui a pouco a gente bota o conector. A segunda condição é o quê? Vai lá. Gustavo. A segunda condição é o quê? Espera aí. Vamos ver exatamente se ele é igual ou se é menor ou igual. O financiamento termina quando o saldo devedor for igual a 1%. Bom, aqui está mal feito. Certo? Essa questão está mal feita. Porque pode ser que ele não chegue a ser exatamente 1%, né? Dificilmente. Então, o correto é que seja menor ou igual. Está certo? Aqui dá para usar o bom senso, mas se na prova você tiver essa dúvida, você pode me perguntar. Certo? Porque dificilmente ele vai bater certinho 1%. Certo? Bom. Então, se o saldo for menor é igual ao quê? V2 sobre 100. Pode ser. 1%. Ah, mas eu não podia calcular antes. Certo? Porque aí fica mais eficiente. Pode. Mas, gente, pelo amor de Deus. Essas coisas em prova não fiquem griladas. Não que eu não vou tirar ponto da ponto porque funciona mais rápido ou mais devagar porque você calculou antes ou não. Então, se na prova para você é mais fácil fazer assim, faz assim e acabou. Ah, mas toda repetição ele vai ficar fazendo a conta. Dane-se. Certo? Não tem problema. Veja que isso é diferente de fazer um programa ruim. Isso não é um programa ruim. Ah, mas podia ser um pouquinho mais rápido se antes eu calculasse. Podia, mas e daí? Certo? Bom. Eu digo que isso é diferente de um programa ruim. Porque, às vezes, fazer um programa ruim atrapalha você. Então, você diz assim. Ah, eu vou fazer no Brutal Force porque eu não sei como é que faz esse negócio aí. Aí, às vezes, o Brutal Force é mais difícil do que se você parasse um tempo, pensasse e fizesse um negócio melhor. Certo? Bom. Agora, aqui é I ou é O? Se fosse I, bastava um dar verdadeiro para parar. Não é verdade? Só que note, se um financiamento termina e o outro não, eu não posso parar a repetição. Certo? Por que eu não posso parar a repetição? Porque o outro financiamento tem que continuar. Então, se eu colocar um O, que é o que eu colocaria, basta que um seja verdadeiro para ele continuar. Ah, vocês dizem, mas André, só que aí vai criar um problema interno, porque vai ter uma hora que um para e o outro... Quer dizer, um dele tinha que parar. Ah, eu posso resolver isso com uma condição lá dentro, por exemplo. Mas note, você pode ir construindo essa solução em partes. Eu já resolvi uma coisa importante, que é a repetição. Eu já sei como é que vai ser a repetição. Dentro da repetição agora, eu posso montar os cálculos dos dois financiamentos. Eu posso montar o cálculo do primeiro e montar o cálculo do segundo. Certo? Então, é só eu pegar aquelas regras que a gente viu lá e fazer as equações. Por exemplo, no primeiro, certo? Quanto é a parcela do primeiro mês? Vai ser igual a M1. Não é isso? É melhor eu fazer o seguinte. Parcela. Se vocês quiserem botar parcela 1, para saber quem é a parcela, tá? Chama parcela 1 e aqui a gente chama saldo 2. Porque aí fica mais fácil de identificar quem é de quem, né? Parcela 1 é igual a M1. Certo? Tudo bem? Então, a primeira vez, a parcela vai ser M1. Certo? Se você quiser, lá no final da repetição, você sabe que na virada do mês, parcela vai ser o quê? Parcela 1 vai ser igual ao quê? Como é que eu calculo? Aí você volta aqui para a sua prancheta. Como é que eu calculo a parcela? É J1% do mês anterior. Não é isso? Então, na virada, eu estou fazendo o quê? Parcela. Como é que eu faço? É igual... Parcela 1... Ah, vezes 1 mais. É uma forma de fazer. Consegue entender o que ele está falando? Não. A forma mais simples é fazer assim. Parcela 1 é igual a parcela 1 mais... Parcela 1... Parcela 1... É porque essa equação pode ser simplificada para... Parcela 1 é igual... A parcela 1 vezes 1 mais J1 sobre 100. Não dá para ser simplificada assim. Está vendo? Então, a cada rodada, a parcela vai ser essa aí. Certo? Então, eu já calculei quantas parcelas vão ter. Eu já calculei a cada rodada quantas parcelas vão ter. O do outro financiamento também é uma conta assim. Certo? Eu vou montar uma conta aqui. Para o segundo financiamento. Montei a conta. Olha, o que eu quero que vocês observem aqui... Não é tanto a solução desse problema. Mas é como eu estou encarando o problema. Eu vou dividindo ele em pedaços que eu consigo gerenciar. A prova de vocês é de lápis. Certo? Vocês vão ter um espaço atrás para fazer rascunho. Então, você pode ir modelando ele, bolando, rabisca no papel. Certo? Faz do jeito que você quiser fazer. E aí você vai dando concreto. Eu, por exemplo, faria o cálculo do segundo. Terminei o cálculo do segundo. Qual é o meu próximo passo? Meu próximo passo é que eu pago a cada x meses. Não é isso? Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso com uma condição simples. Certo? Eu não preciso calcular o mínimo múltiplo comum. Certo? Por que eu não preciso? Porque eu posso fazer duas condições independentes. A condição do primeiro e a condição do segundo. Certo? E eu posso ter uma variável que eu chamo assim, olha. Por exemplo. Eu posso ter uma variável que eu chamo apagar, por exemplo. Clote. Apagar. Eu digo inicialmente que ela é zero. Certo? Apagar é zero. Uma vez que eu calculei, por exemplo. O primeiro... Como é que eu sei se eu tenho que pagar a parcela do primeiro? Eu testo. Se... Certo? Por exemplo. O primeiro financiamento eu pago em quantos meses? F1 meses. Não é assim? Então, eu testo. Se F1... Se mês... Como é que eu sei se já se passaram F1 meses? Se o resto da divisão do mês por F1 for zero. Se o resto for zero, eu sei que passaram-se F1 meses. Então, certo? Eu sei que é hora de pagar o primeiro. Certo? Só que eu ainda tenho um desafio aqui, que é o seguinte. Além do apagar, que eu sei que naquele mês eu tenho que pagar alguma coisa, eu vou ter que ir acumulando as parcelas tanto do 1 quanto do 2. Certo? Então, eu tenho que ter um acumulador do 1 e um acumulador do 2. Por exemplo. Aqui. Eu tenho que ter um acumulador do 1. Certo? Não. Aqui eu tenho que declarar fora, na verdade. Eu tenho que ter um acumulador do 1 e um acumulador do 2. Certo? E se eu quiser, eu posso zerar aqui. Por exemplo, o acumulador do 1. Esse apagar, eu vou deixar aqui quieto. Vamos lá. O acumulador do 1 vai ser sempre a parcela daquele mês. Não é isso? Oi? Ah, é P1. Tem razão. M1 é o número de meses. Obrigado. É isso. É P1. Certo? Aí, o que eu faço? Se esse mês é um mês que eu tenho que pagar, por exemplo. Certo? Eu coloco isso no apagar. Então, apagar mais igual acumulador 1. Certo? E o acumulador 1, eu zero. Certo? Então, eu joguei isso no que eu tenho para pagar e eu zero o acumulador. Certo? Naquele mês. A mesma coisa, eu vou testar separado para o outro financiamento. Certo? Isso que seria o mínimo múltiplo é feito automático pelas duas condições. Porque se coincidir de ele bater na primeira divisão e bater na segunda divisão, ele vai somar os dois. Ele acumula os dois. Certo? E paga os dois. Bom, eu quero fazer uma pausa agora, porque faltam sete minutos para a prova, para fazer algumas recomendações. A gente não vai terminar essa questão hoje, nem era o objetivo, porque o objetivo era comentar como é que se faz a questão. Para eu fazer algumas considerações.